Hum, a parte 2, queridos famosos que partiram e talvez você não saiba ou você nem lembre mais. Quer saber? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco social cheio de saudade e respeito começando. Oi gente, que tal começar por nosso querido Belchior, um dos maiores compositores e cantores, principalmente dos anos 1970 e 80. Compositor de Como Nossos Pais, cantado por Elis Regina. Faleceu 70 anos de idade em 2017. Muita gente lembra que ele sumiu e quando apareceu, infelizmente, partiu. A nossa querida Beth Lago partiu jovem. Ela brilhou como modelo no Brasil e no mundo. Depois se tornou atriz e depois apresentadora do GNT. Seus últimos trabalhos foram a novela Mutantes, da Record, e o programa no GNT. Ela faleceu aos 60 anos de idade em 2015, vítima de um câncer na vesícula. Já o nosso querido Bira marcou época no programa Jô, Jô Soares 11 e meia no SPT e programa do Jô na TV Globo. Ele era do quarteto, depois quinteto, sexteto. Faleceu aos 86 anos de idade em 2019, vítima de um AVC na Moca, em São Paulo. Sua gargalhada, bom, foi inesquecível. Vamos para dois rapazes que partiram muito jovens. Betito Tavares. Ele atuou na novela Coração de Estudante e era um ator pernambucano que fez muita coisa legal, principalmente no teatro. Partiu muito jovem, 42 anos de idade, em 2022. Segundo a família, ele não tinha mais vontade de viver. Quem também partiu jovem foi Kaique Luna. Ele que foi o baby, fez novela, fez o Zorra Total e muita gente lembra foram mais de 30, 40 personagens no Multishow. Ele faleceu vítima de um linfoma aos 42 anos de idade, em 2021. Esse deixou muita saudade, concorda comigo? O ator Bert Reynolds foi um dos maiores galãs dos anos 60, 70, 80. E muita gente, muita vovó e mamãe hoje em dia, com certeza, suspiraram por ele nas séries, no cinema. Partiu aos 82 anos de idade, em 2018. E até hoje, muita gente acha que ele está entre nós. Que descansem em paz. O nosso querido Canarinho, muita gente acha que ele só atuou na Praça Nossa do SBT. Mas não. Ele foi ator lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, na primeira versão da TV Globo. O ator partiu aos 86 anos de idade, em 2014, vítima de um infarto. Mas arrancou muita gargalhada de muita gente. O ator Caio Junqueira partiu jovem. Ele atuou em Tropa de Elite, porque não A Viagem, quantos foram os sucessos, as novelas bíblicas da Record. Ele foi vítima de um acidente no Rio de Janeiro, de carro, aos 42 anos de idade, em maio de 2019. E como a gente torceu para que ele se recuperasse. A nossa querida Carmen Silva foi uma das primeiras atrizes profissionais do Brasil. Atuou no teatro, atuou no cinema e na TV. Mulheres Apaixonadas foi talvez o seu maior sucesso. Muita gente lembra quanto ela sofreu na mão da netinha. Faleceu aos 92 anos de idade, em 2008, vítima de causas naturais. Carlos Eduardo Dolabella, o pai do Dado Dolabella, era um galã dos anos 1960, 70, 80, o bem-amado, por amor e muitas histórias. Faleceu aos 65 anos de idade, em 2003, vítima de falência múltipla dos órgãos. Esse conquistou a mulherada. Carlos Zara conquistou uma grande mulher. Ele foi o marido da eterna Eva Vilma, Ruth, Raquel, Altiva de A Indomada. E ele também brilhou junto com a mulher em novelas como Mulheres de Areia e outras. Faleceu vítima do câncer, aos 72 anos de idade, em 2002. Grande ator brasileiro. O nosso querido Castiano foi cantor, compositor, Trabalhou ao lado de Tim Maia e compôs grandes obras da MPB, músicas como Coleção, entre outras. Faleceu aos 77 anos de idade, em 2021, vítima da Covid-19. Foi um dos maiores cantores e compositores da nossa história. Concorda? Quem cantou muito e foi um dos maiores cantores do Brasil foi Calbi Peixoto. Sua carreira começou lá nos anos 1950 e, bom, foi o auge sempre. Faleceu aos 85 anos de idade, em 2016, vítima de pneumonia. Será que você lembra de Conceição? O nosso querido ator e dublador Castro Gonzaga brilhou em novelas como Chocolate com Pimenta, Brega e Chique. Foram muitas as histórias na TV e emprestando sua voz para o cinema brasileiro. Faleceu aos 89 anos de idade, em 2007, vítima de falência múltipla dos órgãos. Grande ator brasileiro. Já a nossa querida Célia Biá começou na TV como apresentadora de sessões de cinema. E se tornou grande atriz. Atuou em muitas novelas, principalmente nos anos 70 e 80. Ela tinha 81 anos de idade quando nos deixou vítima do câncer, em 1999. Se você perguntar para sua vovó, bom, ela vai lembrar da Célia Biá e do Cecile Thierry. Cecile Thierry era filho da atriz Tônia Carreiro. Você lembra? Ele atuou em novelas como Top Model, Pedra Sob Pedra. Mas talvez seu maior trabalho na TV Globo foi em A Próxima Vítima. Tá lembrado? Ele partiu aos 77 anos de idade, em 2020, vítima do mal de Parkinson. Já Chico Anísio foi um dos maiores humoristas, comediantes, atores da história do Brasil. Deixou a família aí, brilhando na TV. É o tio do Marcos Palmeira. Ele que fez o Chico Anísio Show, Chico Total. Escolhendo o professor Raimundo, partiu aos 80 anos de idade, em 2012. Vítima do câncer. Mas quanta coisa legal deixou de herança. Chaguinha foi ator, humorista, fez tieta, fez a novela Mulheres de Areia, entre outras histórias na TV brasileira. Ele que estava lá, era amado pelos colegas de trabalho, partiu aos 83 anos de idade, em 2014. Mas quanta foi a saudade? Saudade, claro, que a gente sentiu de Beatriz Segal. A nossa eterna Odete Reutemann de Vale Tudo. E muitos foram os personagens. Atuou em novelas como Anjo Mal, entre outras. Partiu aos 92 anos de idade, em 2018. Vítima de causas naturais. Mas essa é uma das maiores atrizes de nossa TV. Cidinha Milã fez novelas como O Bem Amado, Gabriela. Atuou nas pegadinhas do Silvio Santos e da Rede TV. Faleceu aos 72 anos de idade, em 2018. Vítima do câncer. Era muito querida e muito simpática. E muita gente gostava dela fora e dentro da TV. E aí, tá preparado pra parte 3? Tá chegando, então se inscreve no canal. A parte 1 já tá aqui. Pode curtir o bloco social.